No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês como era que os homens evoluíram, sobreviveram no tempo das cavernas. Isso mesmo! Os cavernudos! Isso! E aqui tá o nosso amigo Adão, galera. Isso mesmo! E Eva. Eva? Eva? Ou tá a Eva? Mãe, eu sei, é Eva. Mas cadê a Eva? A Eva virou essa planta aqui? Será que a tatai dá moita? Ou será que é o dele? Ah, eu não entendi. O quê? Adão vai procurar a Eva. Ah, tá! Simbora, galera. Mas hoje não vai ser Adão e Eva, porque esse Adão aqui vai se chamar Adamastor. Ó, e pode ver que ele tá andando sempre pro lado esquerdo. Pode ver que o pé dele tá apontando pra frente. Eu cliquei ali na pedra sem querer e caiu. Ele parece um pouquinho caipora. Ô, que isso? O Adão corre pra caramba, velho. Tem um castor. Acho que esse aqui é um castor, né? Ah, cara, esse é tipo desenho da Bíblia, mano. Acho que o Adão comunica com os animais aí, ó. O que ele tem que fazer? Vai lá, eu vou cortar essa árvore pra ajudar meu amigo Adão. Tem que empurrar. Ó! Ó! Fiz uma passagem pra ele. Ah, ele tá levando uma rosa na mão, meu. Eu imagino o... Adão. Não, agora ele se chama Adamastor. Nós batizamos com o Adamastor, galera. Eu imagino ele passando aqui nessa árvore aqui. É a árvore caindo com ele. Ele não vai chegar até Eva. Vamos lá, galera. Vamos lá. Nossa! O que é isso? Olha, mas esse bicho aqui é gigante. Ele precisa subir lá pra cima, o dinossauro vai dar uma mãozinha pra ele. Até o bicho tem mais dedo que eu. E passa esmalte na unha. Olha a unha roxa. O que tem que fazer? Eu acho que tem que virar. Deixa o Adamastor subir. Isso. Acho que agora é só ele fazer isso. Uh! Muito bem. Ah, ele gostou. Eu tenho que dar um beijinho nela. Não, mãe. Olha essa boca aqui. Não, mas é um beijinho de amizade. Ah! Eu tinha que clicar no... Dá um desconto que o Adamastor não conhece as coisas direito ainda não. Verdade. Nossa! Eu não vou pisar. Tem que dar uma maçã pro tartaruga. Ah, entendi. Não. A pescoção dela. Ah, você viu? Ih! É bom. Agora... Parabéns, Adamastor. Agora a tartaruga tá ali presa. A Adamastor agora tem comida pro resto do ano. Verdade. Ah, o que tem que fazer? Vamos lá. Ok. Tem uma escada aqui que parece que não é. Ah, tem que tirar a pedra. E agora é só o... Igual você entra no elevador. E aí? Ah, tá. Ah! Nossa, velho! Eu fraguei, cara. A Adamastor tá correndo pra chegar até Eva porque tem outros camaradas aí que pode ser pretendente dela também. Verdade. Vamos lá, então. Como era o nome desse bicho aqui? É... Era... Dinossauro voado. Dinossauro voado. Dinossauro morcego? Dinossauro... Dinossauro morcego? Quê? Tá, vai ser o dinossauro morcego. Dinossauro morcego? Eu acho que o dinossauro morcego comeu um pouquinho de hambúrguer. Eita, quer ir pra pau a Adamastor ainda, velho. O que tem que fazer? A Adamastor pega essa agada e... agada... A daga. A daga. E... E joga na cara dele. A peixeira, rapaz. É verdade. Corta a abóbora. Eita. Agora vocês vão saber da onde surgiu o Halloween. Verdade. É, ó. A Adamastor foi o primeiro cara a fazer da abóbora uma... Abóbora com cara. Ah, é um porrinho. Ah, tá. Ah. Bricou. Com certeza ele... Ah, é uma armadilha, rapaz. Quer ver? Vou pegar a daga agora. Ó, é isso mesmo, cara! Você acertou. A Adamastor... Ih! A Adamastor, você é o cara, mano! Verdade. Eu só vi um pezinho do dinossauro só virando assim. Eu sei pra onde a Adamastor tá indo, porque o pé dele é virado pra frente. Vão lá, Adamastor. É, Adamastor, com o meu cucumelo! Eita, parece... Parece que ele entrou numa caverna. O que que é? É um gato? É um gato ou um dinossauro? Um dinossauro numa teia? Talvez. Ele tá morando aí perto. Ih, eu tenho que jogar essa pedra, cara. Ah, isso aqui é uma água. É água, arim movediça. Não, eu achei que era uma fumaça e... Era um lugar alto. Não, pega a machada. Eu acho que ela tem que cortar a cucumela. É isso mesmo, vai fazer uma barca. A Adamastor esperta. Eu nem entendi pra que serve aquela ali. Eu não sei se aquela aranha vai descer depois e vai querer... Ah, leva a machada, rapaz. Oh! É a aranha? Eita! Nossa! A pedrela do bicho. Tá doido. Dá pra fazer um churrasco. Esse peixe é tão velho que já tem até bigode. O que que dá pra fazer? Ah, joga minhoca pro peixe. Solta. Clica na aranha. Eita! Ah, a boboleta distraiu a aranha. Ah, tá. E eu acho que... É isso. Chega, chega, pega a minhoca agora. Dá a minhoca pro peixe. É isso. De agradecimento, eu acho que ela vai levar a Adamastor pro outro lado. Ah, tá. Eu achei que ela não ia sair dali, não. Aí, o pauzinho tá aí, ó. Dá pra pegar? Não. Ah, tem um debaixo da pedra, Lucas. Olha a Adamastor, para de frescura e pega essa pedra, hein. Isso aqui é água. Dá uma paulada no mocego, rapaz. Ah, aí, ó. Não, isso aqui não é. Ah, pra tampar o buraco. Ah, tá. Achei que ia jogar no morcego ali. Beleza. Aê! Sobe a Adamastor! Pronto. Deixa o morceguinho... Eita! Lá ia falar que era um rinoceronte. Eu acho que esse rinoceronte aqui é... E ele já matou alguém dentro da caveira. Só tem os três, deixa. Será que você vai dar um susto no dinossauro? Eu acho que sim. Ah! Ah! Peraí. Ah, só deu um susto nele, o rato. Ele se assustou. Ah, tá. É um dinossauro elefante. Deve ser isso. Tá bom, né? A Adamastor... Opa, que é isso? Você se meteu em um oscilado, Adamastor. Eu acho que ele foi tentar virar o Homem-Aranha. Ó, tem uma madeirinha no chão aí, ó. Ah, aqui, ó. Nem vi. Isso. Ah! Ah, beleza. E agora? Onde que tá o... Consertou? Isso, garoto! Você arrumou a ponte. Gente, eu achava que os caras da Idade da Pedra não tinham tanta inteligência. Olha isso! Tem até uma chave. Uma chave de madeira, mas tem. Tem que fazer, né? Acho que isso é uma madeira, hein? Ah, é, ó. Ó, que isso. É sério que isso é um... Ah, é um cadeado. Foi aí que surgiu a primeira roda. Aham. Ok, aí eu acho que pode passar. Ah, você tem que liberar pro rato comer a corda, ó. Não é, rato? Eu acho que é. É isso mesmo, lá. Agora vai comer a corda e liberou também. Nem sabia que rato gostava de cenoura. Pode ser um rato hamster? É, verdade. Vai lá, Adamastor. Adamastor. Eita. Ó o menu. Ó o dinossauro no restaurante, cara. Ele tá lendo o menu do dia. Eita, parece que ele quer algumas coisas aqui. Ele fala assim, tá faltando algo aqui nessa refeição. Olha, Adamastor. Você chegou, meu amigo. Vamos ver o que ele quer. Ó, ele quer uma planta. Aqui, ó. A gente já tem uma planta. Ué? Primeiro, não. Olha, vai de novo no menu. Vai de novo no menu dele. Ó, o ovo primeiro, ó. Tem que ser o ovo. O ovo, tá. O ovo, ó. Ó lá, ó. Agora a perna de porco. Lembra lá. O que? Agora a folha. Pra dar aquele toque speciality. E o broço. E o... A maçã. E agora o pedaço do braço da maçã. Se eu fosse a da maçã, eu já tinha arrancado um pedaço do lombo desse leitão, cara. Na hora. Ah, tá. Vou passar, vou passar. Ele fez assim, bye bye. Eu acho que a da maçã, eu tava com medo do dinossauro, só fazer. Você é a sobremesa, maçã. Vamos ver o que a gente tem que fazer. O que você tá fazendo no meu território, maçã? Eu falei pra você que aqui não é lugar de você caçar a mulher, mano. Vamos ver que o Adam Maçã o quê? Olha a carinha dele de mal. Calma, maçã, eu só tô querendo caçar a Eva. Olha onde ela enfiou, meu filho. O que tem que fazer? Eita. Uma semente. Tá. Tem que arar a terra, arar a terra. Esse cara foi o primeiro cara a fazer a plantação. Verdade. Nossa. Nossa. Acho que foi boa ideia plantar isso, não. Clica no cara. Isso. Casca fora da maçã. Aproveita, meu filho. A planta tá de barriga cheia. Corre daí. Nossa. Olha o caju. Que isso. Você vai atrair algum bicho, hein? Ah, tá. Que isso. Nossa. É uma topeira, mano. Aí você vai jogar os ovos aí pra dentro, ó. Coitado da mamãe, vai ficar... Vai perder seus filhotinhos. Toma. Olha, o Adam Maçã topou. Pera aí. Ixi. Acho que a topeira não gostou muito bem, não. Ah, passou por cima dela. Beleza. Oh! Esse tem sinal de civilização, hein? Verdade. Ok. O que tem que fazer? Ah, tem uma chave lá pendurada. Ah, não sei lá, vai soltando aí, ó. Ah, uma chave lá na porta. Tem de nada, mas tá bom. É um mecanismo do 1900, se lavar a pedrada, antes de... Dos dinossauros. Ah, tem uma chave de madeira aí, ó. Ah, pera, o que que é isso? Nossa! Tá doido. Só uma boca... Não, mas esse... Não, mas o pescoço do jacaré é gigante, olha aqui. Tava ele nessa época aí, ele não tinha criado perna ainda, não, hein? Ele era na fase da mutação dele. Tem que jogar isso aqui, né? Ah! Ah, eu vou fazer o dente na chave. Onde tudo aconteceu, galera. Agora ele vai pegar a forca? Vai, damastô. Ah, a escadinha desceu. Ah, tá. Vai, damastô, malandrão. Dá o fora, meu filho, você vai ficar aí esperando névoa pra quê? Aí abaixa o primeiro pau. Aqui, aí. Segundo o osso. Mas tem o primeiro, tem o último. Ah, não, é esse. Ah, garoto esperto. Beleza, abaixou. Eita. Pera lá, damastô, mete o pé, velho. Olha, eu vou mexer. Nosso Deus, a damastô virou... Não! Petisto! Eu sabia que ele ia acontecer isso. Oh, damastô, sabia que você viria. Coruja, molde a... Molde... A coruja é um cego. Esse aí é o primeiro filho do Draco. Olha o dentinho dele, ó. Olha que abri a tela lá. Tá falando isso aqui, coruja. Me dá essa cenoura. Ah, cenourinha. Não, eu não quero cozinhar o damastô. Vai colocar nas paradas aí, velho. A ideia é ser pra libertar o damastô. Vai colocar um prato? O que tem que fazer que eu não sei? Clica no mocego agora. Ih, o damastô tá morrendo. Ele tá morrendo, Lucas. Pera aí, deixa eu tentar. Deixa eu tentar um pouquinho. Vai. Ai, meu Deus. É no fogo. Clica no chapéu do chefe. Ah, o chapéu. E aí? Ah, o moceguinho. Ah, ela assustou com o mocego. Sai, damastô. Mete o pé, meu filho. Ah, isso aí. Ah, foi. Mete o pé, damastô. Isso. Quase o adamastô vira co... Nossa, velho. Que dificuldade fugir, cara. Eita. Parece que o adamastô encontrou velhos amigos. Olha o dinossauro. O dinossauro que queria um menor. Ah, o passarinho, velho. O passarinho foi embora. O que tem que fazer? Acho que você tem que tirar a galera daí, Lucas. O próximo é uma tartaruga, não. Isso. Ah? Olha esse dinossauro que voou. Ih, a bola. E tem medo da abóbora, então com certeza vai ter que tá uma abóbora aí. Olha o dinossauro lá, o Rex. Ah, tirou, liberou a folhinha. Agora... Ah, tartaruga. Tartaruga? Mas ela não vai sair, não. Ela mesmo, ela gosta de fruta. Ah, tá. Será que a tartaruga tá mais parecida do que aquele jacaré? É verdade. Ah, marretinha, machadinha. Ah, tá. O que que a gente fez? Você cortou a lenha pro dinossauro comer. Ah, tá. Agora ele vai comer a lenha. Ah, tá. Agora virou ponte pra ele, ó. Dá pra o Adamastor passar. Um garotão esperto. Eita, tem algo. Agora o jacaré morde a corda. Menino do céu! Ufa! Essa engenhoca funciona. Verdade. Galera, esse jogo do Adamastor é muito boa. Ai, agora tchau pra vocês que eu vou lá caçar o Adamastor. Ó, então você sabe de onde que começou tudo, né? Mas não a chamamos Eva. Mas na próxima jogada ela vai aparecer. Tchau, galera.